E aí galerinha do canal, belezinha com vocês? Will novamente. E aí pessoal, mano, é isso aí, mano. Vocês viram no título, rebaixei meu carro, mano. E antes de começar o vídeo aí, eu vim aqui pra dar um salve aqui pra uma galera que eu deixei anotado. Eu sempre esqueço de mandar um salve nos vídeos, então dessa vez eu anotei aqui. E alguns salves aqui são bem rápidos. Primeiro eu quero mandar um salve pro Carlos, Carlos Jean Forte. Eu pedi um salve aí pra galera do grupo do Rota BR 316, de Valência do Piauí. Um salve pra vocês aí galera do Rota BR 316, tamo junto. É isso aí. Dá um salve também pro Robson Lopes, tá sempre participando. O Jonatas Lima também, tá participando sempre. Erivaldo Moraes e tem outros outros pessoal aqui pra dar salve também, mas é muita gente. E nos próximos vídeos eu vou deixando um salve pra vocês, beleza galera? Então é isso aí pessoal, pra quem percebeu, no vídeo anterior eu mostrei o controle aqui, bônus da vila. E lá dá pra ver que meu carro tá baixo, só não falei pra ninguém, né? Só que eu coloquei as imagens. Mas aí eu, depois do rolê aí, a gente fez um rolezinho pela quebrada, com os carros pra cima e pra baixo aí. E deu pra ver lá o roninho quicando. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como que foi, mano. Encontramos aí um amigo da hora aí, o Rafael, com 147 dele, muito louco. Vocês vão gostar, mano. Dá uma olhada aí no vídeo aí, que ficou top, beleza? Então tamo junto aí, rapaziada, que chegou um novo no canal. Obrigado por se inscrever, por deixar like, por deixar seus comentários. Vai deixar o comentário aí que eu vou ler, beleza? Então, tamo junto, acompanha o vídeo aí. Se liga, galera. A gasolina tá acabando. Andando de um ninho baixo, hein? Junto com a galera, ó. Tá raspando em tudo, mano. Nossa, logo, 147 top. O mano tá voltando. Olha ele aqui do lado aqui, ó. Ela tá atrás aqui, ó, que louco. E aí, vamos ver isso aqui, rapaziada. Ô, nós pegou bem na hora. Olha que da hora. Você passou? Mano, eu tropei com esse... Vai, tá gravando. Margarindo, bro, lá no dia. Ele passou por mim, eu passei por ele. Olha o ônibus aí. Mano, foi engraçado. Foi os dois olhando um pro carro do outro, bro. Eu tava gravando bem na hora aí, ó. Mano, ele passou olhando pro meu carro, eu passei olhando pro dele. Que da hora, mano. No Facebook. Pra procurar aqui na Vila, bro. A gente tem equipe dos da Vila nessa... Mano, que louco, cara. Oi, irmão, será que tá quente? Que da hora, velho. Nossa, mano, que sorte, mano. Olha isso, cara. Abri a tampa. Que da hora. E aí, rapaziada, eu vou dar de presente pra ele o adesivo. Será que ele vai aceitar? Que louco, cara. Eu dou aquele efeito, menino. Eu vou te bater. Qual que é o seu nome, mano? Rafael. E aí, filha? O YouTube, aí. Toma aí, vamos dar um rolêzinho com o pessoal do ONU aqui, ó. O canal... A quantidade é assim, o YouTube vai contar agora. Nossa, valeu. Aí, que louco, cara. Mano, que coisa louca, hein. Fala aí, alemão. Top o negócio, né, mano? E aí, menor do queimado. Mano, que louco, olha isso. Tem até um celular aqui, ó. Olha o rádio. Se liga desse rádio, velho. Eu tô olhando meu, eu passei olhando dele assim, ó. Ah, Fê, mano. A tampinha. Não, e a gente foi até a coisina fazer. Top, galera. Se liga, velho. Que sorte de achar isso aqui, ó. Olha isso, mano. Um taco de golfe, mano. É um taco de golfe, mano. E aí, a galera pira, mano. A caixinha aqui, ó, que eu fiz. Mano, você quer que eu tinde o seu cabelo de loiro? Eu pinto, cara. Que daora, mano! Tira foto disso daí! Mano, que projeto louco! Isso mesmo! Olha galera, se liga, mano! Que cena! A galera toda encostou, mano! Que top, mano! Olha o Stitch! Tá lá, mano! Tá lá, mano! Tinha um fonezinho hoje! Tô tentando trocar de ponto alto! É, futei! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Esse aí eu achei ótimo! Esse eu voltei na rua! Vamos lá! Detalhes! Não, ele tem uma câmera de ré, mano! Com certeza, ó! 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 Olha o som do barco! Mano, o bagulho tava saindo com massa ainda! Eu falei, será que tá quente? O outro vai de toco dele! Top, hein, rapaziada! Olha! Vê! Vê! Pensa que da hora! Escapamento é maior brisa, né? Me queimei nele! Se queimou, é menor! Foi colocar a mão no escape, o bagulho fervendo! Sendo fumaça! Topzera, velho! Nossa, mano! Uma caixa de correio! Tem um rapaz de pedreiro ali Olha a plaquinha que da hora É, mano Mirar o puxador de porta lá do dentro Calma aí Eu não tô vendo, deixa aí Truque de skate Ai, caraca, velho, puxadão, truque de skate, velho Kick top, detalhes top LED aqui assim, tá dando kick boa Olha isso, cara Raridade, hein Coisa louca, mano Deixa eu sair daqui, que eu tô no meio da avenida Mano, pra colocar combustível é isso? Sério? Que louco, cara E as rodinhas? Azulzinha Aqui é rosa, a outra é verde Ui, agora que eu vi, mano Nossa, são de várias cores, mano Olha isso, mano Olha, mano Comboio de carro aqui Da hora Se liga, a galera inteira andando pela primeira vez na quebrada, mano Tudo em comboio E eu com o carro baixo Mano, tá batendo tudo, galera Que da hora, olha lá os caras Todo mundo olhando, mano Tá chamando a maior atenção Vendo o rolê de carro baixo E o ônibus E o ônibus tá baixinho, hein Olha o mano atrás aí, ó Vê se dá pra ver, ó Aí, ó Ele no cantinho do retrovisor Falando o leitinho dele aceso Ele tá com a pranchinha aqui no teto, ó Me chama o teto e vou ver na quebrada Top Se liga, esse mano aí Louco, né? Colamos a nossa adesiva aí, mano Faz parte Ó Vamos da vila O cara colocou o noz aqui, mano Arrastou o cara, fala aí Colocou o noz aqui pro QG, mano Tomou uma breja ali, um açaí Não é não? Aí sim, mano É da hora o bagulho Diferente, né, mano Só vamos fazer engolir Ó Tá, vassa Você mesmo que fez o bato, pai? O mesmo Nossa, eu tô furando a malejinha dessa O maluco me deu no meio da rua Aí eu tinha várias malas aí, né O carro ficava na rua antes Aí eu roubaram as malas Aí eu encostei Nossa, e essa câmera, bro? Não tem uma hora que eu olho pro seu carro Pra mim, mas diferente Aí você colocou as malas, mano Ele vai vir mais longe, tá? A perda de pós Aí, ó Aqui, ó Que eu falei pra você Que eu tinha, ó Desses daqui É de um É então, mano Esse aqui seria top, hein, mano Tô atrás de um bagulho desse aí, mano Mano, achei no lixo, velho Sorte Tava na rua, hein Pra você ver se tem mais, né Aí aqui, ó Não sei se você viu lá dentro, né Pô, vamos fazer um paletinho desse porta-bala aí, madeira, pô Faz tempo, bora? Faz um palet, bro O extrato de cama, mano O verniz do bagulho tá top, bro Mas, puta, vai ficar Ó Quem, quem, quem? Nossa, o vídeo-stube Ó o motorzinho Mano Tá bom, vai te roubar mais um lá Ó Ó, cara Descarga que fez R$600,00 pra mim Tô, tá no jogamento Tá no velho Tá no velho Tá ganhando demais esse paletinho lá Ele foi assim Tá hora Tem documento? Tem Ixi, roleto direto Curitiba Ribeirão Preto R$800,00 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 R$800,00